Você sabia que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas? Olha, só com essa informação já dá pra ter a noção do poder que a gente tem nas mãos por ter essa possibilidade de doar sangue. Aqui em Corderópolis vai acontecer uma campanha de sangue, quem vai falar um pouco mais sobre ela é a Jordana Cacetaro, ela é secretária de saúde. Jordana, vamos lá, como vai funcionar essa campanha e por que agora? Nós realizamos a campanha 4 vezes no ano, a cada 2 a 3 meses. Nós realizamos a campanha em fases que são mais específicas, que a gente sabe que encontra-se uma dificuldade das pessoas aderirem à doação e acaba tendo uma queda no número de bolsas de sangue no Hemocentro. E no próximo sábado, dia 18, a unidade do Centro de Especialidade vai estar aberta para a realização dessa campanha de doação. E como que está a situação do banco de sangue, né? Quais tipos sanguíneos estão faltando mais? Os tipos que estão faltando é o tipo A negativo, B negativo e o O negativo, que é o doador universal. Porque são tipos de sangue que a pessoa só pode receber do doador específico. É bem-vindo todo tipo de sangue? É bem-vindo todo tipo de sangue, nós precisamos fazer a coleta, precisamos estocar uma quantidade. Quem pode doar? Pessoas maiores de 18 anos que pesem acima de 56 quilos, que não sejam portadores de doenças hepáticas ou renais ou portadores de diabetes por causa do uso de medicamento e que não tenham realizado procedimentos médicos como cirurgia, algum tipo de exame como colono, endoscopia e até mesmo tatuagem nos últimos seis meses. Quem não puder vir no dia da campanha, né? Como faz a doação nos outros dias? Quem não puder vir, pode procurar o Hemocentro de Piracicaba e a Santa Casa de Limeira no banco de sangue para estar doando sangue durante a semana. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Olha, no dia da campanha de doação de sangue, que vai ser dia 18 de agosto, o horário de atendimento é das 8h ao meio-dia, tá? Na rua Toledo de Barros, no centro de Corderópolis, aqui no centro de especialidades médicas. Fica o convite aí, tem muita gente precisando. Paula Reis, de Corderópolis.